olá meus amigos do canal aí um grande abraço para vocês que estão curtindo o canal aí do nosso canal aí se você não se você é novo ainda se inscreva no canal aí hoje dá para me mostrar o rio hoje para vocês se não deu para mostrar o modo da onça eu não vou chegar no lugar no local que tava a onça o que eu tô vendo já as pegadas aqui ó então para mim não é que eu a gente tem que evitar né evitar não abusar também um grande abraço para todos aí que se inscreveu e você que é novo no canal aí não perca tempo se inscreva no canal aí e tudo de bom pessoal e hoje vou mostrar o rio para você ver se o rio tá cheio aí e aí ó e aí e aí e aí e aí eu vou mostrar para vocês ó é o local de alavar aqui ó se der pra mim chegar lá eu vou mostrar pra vocês onde é que é que ela fica andando que é o caminho dela pessoal, o áudio tá ok aonde que ela passa aqui aqui ela atravessa o rio aonde que ela passa aqui torcer pra não parecer ela de novo senão eu vou ter que ficar quietinho de novo aonde que ela vale aqui olha o amassado dela hoje eu vim equipado com um vinóquilo trouxe um vinóquilo aqui qualquer coisa já de longe já de tocaia olha o outro caminho dela aqui aqui tem que andar andar vivo senão o bicho pega olha o caminho dela ali olha o que ela passa aqui oi 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 javali olha aí pessoal olha oi javali ou ela de novo se eu não tivesse filmando vocês iam falar que eu tava tava mentindo acho que já valia o tamanho do bicho vou ver se eu pego agora eu juro pra vocês que eu me assustei aqui pessoal falando pra vocês que eu não tô brincando não sei se deu pra câmera pegar oi 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 o Melhor eu mostrar o rio, senão vão fechar aqui nesse lugar aqui, ó. Vou fechar aqui, não vou conseguir sair daqui mais. Então eu vou lá pro rio. Aqui é o lugar da onça. Não sei se é onça ou é porco. O Anto 29. Olha uma saga que ela faz. Vem, lá, lá. Ah, rapaz, é onça. Onça mesmo. Cara do céu. Estou sumindo aqui. Se viram. Vou correr. Não vou correr que é pior. Não pode virar as costas pra ela, porque senão... Vou sair daqui que já me arrepiou. E aí... O cheiro de carniça. Imagina o bichidão no peito da lenda. Eu vou ter costas aqui no meio que você mata. Ninguém acha mais. Vamos pro rio. Caramba, você arrepiou eu. Vamos ver se eu saio aqui no limpo aqui, ó. Vazada no pé daqui. Tá vendo, Diego? Pensou que eu tava mentindo? Não quero mais aqui. Não quero mais aqui. Não quero ficar aqui mais. Não quero. Vazada no lugar desse aqui. Serra, pô. Tá vazado aqui. Deu pra me ver bem. Não era porco, não é onça? Uff. Pessoal, não é uma onça, não é duas. Duas ou três. É aqui que a... Que é o ninho que eles ficam. Deu pra me ver a orelha dela e o rabo. Eu fui lá ver o... O rio, ver se tá alto ou tá baixo. Se eu ficar aqui vai dar B.O. Não sei se deu pra me pegar. Pra câmera pegar. Pra ver o orelhão, né? Parece um cachorrão, cara. Pensa num bicho feio. E olha que agora tá dia. Agora deve ser umas duas e meia, três horas. Na tarde. Olha o tamanho da soja, ó. Pensa numa soja boa. Mas ele... Essa onça aí não... Não tá nada bom, não, pessoal. Manda um abraço pro Diego. Grande abraço pro Diego, hein? Hoje eu não vou... Não vou vir aqui mais não. Aqui pra vir aqui tem que vir preparado. Uff. Deu uma fadiga, né, Ninho? Agora que eu vi um bicho feio. Pensa num bicho feio, cara. Ardura da soja, ó. Mais de um metro. Se eu não gritasse, ela ia vindo em conta comigo. Ia... Dando no peito e derrubar de costas. Fiquei até sem fala, cara. Pensa num repio que dá, cara. Chega a repiar. Dá um fora daqui que aqui é muito perigoso. Cara do céu. Que susto de novo. Você viu só a pouquinha hora que eu cheguei ali. Só comecei a falar. Se eu ficasse quietinho, ela ia derrubar ele. Pensa numa adrenalina louca. Mas eu não vou vir mais com essa banda aqui não, rapaz. Porque aqui o negócio aqui é perigoso. Aqui o bicho... Se tiver com fome ou com filho... Ataca, gente. Aqui já é perigoso, gente. Tem que sempre estar olhando pra trás. E não sabe a reação do bicho. Aqui já tem, ó. Vamos amassar daqui. Vou procurar um lugar mais limpo. Ó. Aquela passa aqui. Bêncio do bicho doido. O meu medo é dele estar um com filhote. Se tiver com filhote, aí ataca. E ela tá com filhote. Porque ela tá barriguda. Aí, galera. Seguimos no rio. Agora eu tô mais sossegado. A anca, ela vem aqui, ó. A anca, ela vem aqui, ó. Passou um bichinho correndo. E ela me assustou de novo. Tamanho do rio. Tamanho do rio. Deixa eu dar pra achar o rastro dela aqui. A anca, eu tô mais sossegado. Não tá aqui até rastro velho já que tá aqui. O rio Itapetininga, ó. Tem onça de quilo. Quem vem pescar tem que ficar esperto aí com onça aqui. Vocês viram aí no primeiro vídeo? Hoje, de novo, quase que eu me estrepo de novo. Não sei se a câmera pegou, mas... O trem é feio. Olha as pegadas dela aqui. O pé do vídeo parece um pé de cavalo. Olha, galera, a gente tá mentindo, ó. Olha o tamanho do bicho. Eu acho que se eu ficasse quieto, eu ia me atacar ali agora. Aqui eu gritei. Casinho de João de Barro, ó. Aqui nós filma tudo. É isso aí, pessoal. Esse negócio de pescar aí, ó. É prevenível. O negócio aqui é perigoso. Tu vai pensar que é cachorro, ó. Mas, vamos ver, ó. Eu tô... Só eu e Deus. Sozinho. Estou sozinho. Tu vai pensar... Ah, o cara tá mentindo. É cachorro que correu, não é? Não sei se a câmera pegou, mas... Eu vi a rabuda, velho. O riuda, velho. Se eu ficasse quieto, ela ia vir no encontro. Ia dar uma cacetada em mim. É que eu gritei. Ela veio pro lado meu correndo. E eu gritei dela, ó. E repiou. Falei, ah, vou correr. O negócio é feio, rapaz. Tem que tomar cuidado. Não é só uma, não. É três. Três onças aí, ó. Perdido pro mate. Tem que ficar ligeiro. Se o pessoal aqui anda de barco e porreio, ó. Tem que ficar ligeiro. Com o bicho puro dentro do barco. Um grande abraço pra todos aí que curtiram o canal. Eu tô ficando por aqui. Cansado, arrepiado. Com medo. Mas valeu a pena. É, mas tem que ver que a coisa tiver feia. Tem que correr. Um grande abraço pro Antônio Rodrigues. Que gosta, tá... Tá doentinho. Porque agora eu vou fazer uma visitinha pra você aí. Antônio Rodrigues. Tá doente, Antônio? Já vou aí. Vou aí dar um abraço pro senhor aí. Tá bom? Um grande abraço aí pro... José. Ah, José. É pra você vir comigo aqui, José. Pra você ver o bicho correr atrás da nossa. Um grande abraço pro Diego. Pro Diego e sua família. Todo mundo aí. Um grande abraço pra todos. Um grande abraço pra Miria, lá do Japão. A Miria Paula. A minha sobrinha. Lá no Japão. Lá no Japão tá... Assistindo o nosso canal aí no Japão. Um grande abraço pra todos aí do Japão. Você vira a onça, rapaz? Ô, filha da manhã, que é a onça, não? Quase, rapaz. Esse aqui eu grito, de verdade. Só deu um berrinho pra não ficar feio. Nós tínhamos aí a fazer vídeo cacetado. Dá uma cabeçada na minha vida aí. Dá pra ver, né? É isso aí. Vou ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal aí. Dá uma ajudinha pra nós aí. Você que é novo no canal. Dá aquela forjinha aí e se inscreva. Se inscreva aí que vocês não vão gastar nada aí. Tudo de graça. Pra se inscrever. E tudo de graça, pessoal. Ui, ui. Olha o que eu vim, ó. Ui, ui. Traz um drone pra filmar. Guardou dinheiro pra comprar drone. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo aí. Ui, ui. Ui, cansei. Não quer sair nem a fala. Nem a fala não quer sair. Não, tem que correr. Tem que correr que o negócio é feio. Um abraço pro Tony. Tem mais um aí que eu não sei o nome dele. Esqueci o nome. É, neguinho. Hoje sim aqui na pele. Hoje o bicho veio fedendo pra cima de mim. É isso aí. Até mais. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.